Estamos nos calentamentos Mais um jogo que vai ser sensacional Vem chegando, acomodem-se aí no sofá de vossas casas Estão combinando jogadinha ali Vem chegando galera, vai convidando a galera aí Vai avisando o pessoal que gosta de ver um vinte tênis de alta qualidade Diz que é aqui Vai começar o jogo Victor Box Primeiro serviço, sacou bem ali no meio Deixou a primeira bola na fita, mandando a bola pro chão 15-0 Vai pro segundo serviço Sacou bem Tentou um backhand na paralela ali O Arthur mandou a bola pra fora, bem sacado o Victor Box 30-0 Essa Arena 12 O palco do melhor vinte tênis de Florianópolis Vem trazendo aí mais um jogão pra vocês Mostrando aí pra vocês na íntegra A telinha da TV Arena 12 Foi buscar uma boa bola ali O Roger veio, curtinha, levantou o Victor Box Acelerou, mandou a bola na parede 40-0 Isolou Uma noite tranquila Com ventos nordestes fraquíssimos Atrapalha em nada no jogo Que forte a bola surfou na fita Ficou pro lado de lá Fechou o game 0-1 Compraram aqui Essa bola safada Ficou na fita E terminou escolhendo ali o pior lado pra cair Vai dar a pedrada o Arthur Preparou ali Lá no aeroporto de Florianópolis Essa daí foi só pra ele soltar o braço 0-15 Vai se preparar ali pra mais um foguetasso o Arthur Vai lançar a braba Mandou mais uma Essa daí foi na segunda Na segunda pista de pouso ali Acho que já Deu pra ele soltar o braço Agora é só a bola lá ali 0-30 Foi pra mais um saque o Arthur Mandou forte Devolveu ali o Mariano Levantou a bola lá Tem o Victor Box Mas não veio pronto Não veio pronto Pra buscar a segunda bola Que estranho Sacou forte na 1 Movimentos Desalinhados de Victor Box Sem ver a bolinha Parece aquele filme dublado Que a vó sai e a pessoa continua falando E isso aconteceu aqui A linha passou e o Victor Box fez a backhand depois ali Faz um saque firme Devolveu uma rede O Dariano 40-30 Virou ali no game 40-30 Mais um foguetasso Devolveu fora a bola ali o Dariano 1x1 Que pedrada do Arthur Ele errou dois saques ali Só pra dar jogo no começo 1x1 Vai o Dariano pro saque Obrigado Léo Os agradecimentos aos queridos Telespec Que tá aí nos acompanhando Tá de olho vidrado na telinha Pra mais um serviço ali O Dariano Mandou a bola na fita De primeira já Dando as boas-vindas 15-0 De novo Mandou por cima ali Trocou de lado O Arthur e o Roger Levantou Fui buscar de backhand Passou Passou a bola lá em cima Deu raquetada Raquetada os dois ali Colocou no chão o Dariano 15-30-0 1x1 30-0 Fora 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 4x1 Põe o raquetada os dois ali 1x1 1x1 2x2 1x1 1x1 2x1 1x2 1x1 1x2 1x2 2x2 1x1 2x2 2x2 1x2 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 40 a 15 Bola de bola ali no meio Belo gancho Falada no Victor Box Acabando com a próxima geração Do Victor Box Ali o Arthur Ali pedrada 40 a 30 Que burduada 1 a 1 40 a 30 Mais um serviço ali o Dariano Saco em cima do Roger Maldou a bola na rede Fechou o game 1, 2 Vai o Roger para o saque Aquele momento para tomar uma água Alinhar os chakras E partir para o jogo Caminharam ali para o seu local de jogo Posicionaram-se ali na quadra Vai para o saque o Roger Já deu uma bola ali para cima do Victor Box Não consigo devolver Manda a bola na Nem chegou na rede Bateu fofo 15 a 0 E dá-lhe a olhada E dá-lhe a olhada nela Na quadra do lado ali O Léo O Précia fez uma excelente bola Boa bola Cadê o Dariano Fez ela no chão 15 iguais Vamos Essa forragem Deixou mais curta ali O Victor Box Foi o que dava para fazer Mandou giradinho Bateu na fita Caiu para o outro lado 15 a 30 Essa fita está comprada hoje Conha Mas o Karate até me passa Deixou ali mais a lateral Ai Deu no chão Outra vez o Arthur 30 iguais Não levantou o suficiente O Victor Box Meu Tem todo o back-end Com as duas mãos O Roger não deu muito certo Mandou a bola na rede Aí o Box Deixou a bola muito curta Que ela ficou na rede Iguais 40 iguais 1, 2 O Roger mandou a bola alta Deixou a bola mais baixinha ali O Dariano levantou Testando o ganho E o Xiu mandou na rede O Roger Deixou mais um game 3 a 1 Essa é a final Da Liga 12 A atmosfera aqui é Simplesmente fantástica Esses são os craques Da final de hoje De um lado aqui O Victor Box E o Dariano Vem conversando Combinando Suas jogadas 3 a 1 3 a 1 Do outro lado O Arthur E o Roger Olha ali o Victor Box Para cima do Roger Tem que ter um lobby Mas mandou a bola Lá na praia 0 a 15 O Victor O Victor não conseguiu subir Essa bola Mandou na rede Deixou curtinho Bateu a bola na fita 15 a 40 Vamos Mais um serviço O Victor Box Mandou forte Olha a pegada ali O Victor Box Levantou o Dariano Mandou a bola Para o Roger 15 a 40 15 a 40 15 a 40 Vamos Vamos O Victor Box Entrou o Dariano Mandou entre as pernas Do Roger Que bola Subiu para cabecear 30 a 40 Olha só aquele autobox levantou o Dariano Confiou Mexou forte ali, impossível de ficar na frente Fechou o game Vamos para 2-3 O jogão aqui do lado também Disputa pelo terceiro lugar Thiago Turnes e Felipe contra Léo Kretzer e Fernando 3 a 2-3 Vai para o primeiro serviço aqui o Arthur Subiu ali para acelerar E assinou no meio, que bola 15-0 2-3 15-0 Arthur no saco Vamos na artilharia 30-0 30-0 Chegou quente na raquete do Dariano E ficou por lá mesmo 40-0 Você que jogou a bolinha ali Obrigado 40-0 Bora na rede Fechou mais um game Empatou 3 a 3 3 a 3 3 a 3 Aí o Dariano para o saque Jogo bom, senhores Hoje Tem que só jogar um aqui Na disputa do terceiro E aqui na final Aí, pela bola Pegou de pé que a gente com as duas mãos ali O Roger acelerou para cima do Arthur Veio para cima dele também o Dariano Bola fora Bem deixado pelo Vipro Box 15-0 3 iguais 15-15, velho Mandou na rede O Dariano 15-30 Você perdeu a oportunidade Bola firme ali Para cima do Roger Deixou mais curtinho ali o Vipro Box Backhand Na mão do Arthur Devolveu na rede 30 iguais Jogo equilibradíssimo 30-15, desculpa Estava 15 iguais 3 iguais 30-15 Serviço do Dariano Para cima do Roger Mandou um lobby Foi buscar lá o Arthur Lá para cima Manda essa bola lá fora Quase no aeroporto 40-15 Viu para cima do Arthur Deixa o curto ver o Vipro Box Levantou feio Para cima do Dariano Finalizando ali o game 3-4 Jogão, jogão Quero agradecer Os nossos queridos amigos Telespec Por estar nos acompanhando Em mais uma grande final Aqui da Liga do Arena 12 Essa é a TV Arena 12 Trazendo o melhor do Beach Tennis Para vocês Sem falar que esse é o topo Do melhor Beach Tennis De Florianópolis Aqui nós conseguimos reunir As melhores feras Aqui é só camisa 10 e faixa Outro saque o Roger Mandou a bola acelerada na rede 0-15 Estamos ali com o Dariano Serviços de terraplanagem também De baixa qualidade 0-15 Vai para mais um serviço o Roger Levantou o caso Muito alto Mandou a bola na devolução Fora o Vipro Box 15 iguais Ficou no meio Devolveu bem o Vipro Box Testou ali o lobbyzinho nele O Arthur Mandou a bola Bem defendida Agora pega Bem posto Saque sacou na 5 40-15 Baita saque do Roger Ficaram na dúvida Se a bola foi dentro ali A bola do Arthur Foi tão forte Que ela deslizou E foi bater na parede Foi para cima O Vipro Box Não conseguiu devolver ali No ataque do Roger 4 iguais Esse jogo está com cara De tie-break 4 iguais Esse é o número Da Fórmula 1 Do Lewis Hamilton Mandou a bola fraquinha O Vipro Box Mandou mais controlada Aqui Lobby do Dariano E tortou Tirou todas as possibilidades Do Arthur ali De dar um Fatality 5-0 Bem sacado Devolvou Mas mal devolvido Essa bola Bateu na Fórmula Fui para o lado de cá 15 igualitos Porra Quem dite igualita Em dúvida Mandou no meio de novo Deixou controladinho O Arthur ali Deixou no meio dos dois Bola confusa Mas conseguiu encaixar Um lobby no Dariano O Roger 15 de 30 Pegou ali o Roger Com as calças curtas E o 30 Vai para o quarto de serviço Vipro Box Sacou para cima Do Arthur ali Devolveu bem Colocou uma bola rodadinha Pegou de backhand Com as duas mãos Mandou na rua De 30 iguais 30 iguais 30 iguais Bela o saco do Victor Box Mandou em cima ali Do Roger Ou se atrapalhou Todo na hora de defender Foi uma bola complicadíssima Ele induziu o adversário A levar a raquete Para o outro lado Quando ele foi ver A bolinha já tinha passado Já foi Manda um saque especial Victor Box Mandando a bola na fita ali Para fechar o game 4-5 Que jogo Senhores Jogão Esse jogo Vale pagar a mensalidade Do sócio torcedor 4-5 Vai para mais uma pedrada Ali o Arthur Partiu menino Sacou forte Devolveu o Dariano Com toda a sua sorte Do mundo Acelerou em dupla Ali a bola Para o lado de cá Colocou no chão Dariano 0-15 Que pancada do Arthur Já colocou o capacete O Dariano Investiu o colete O Victor Box Toma a polada Bola fora 0-30 0-30 Vamos lá Si Rotom Saque forte Deixou curta Victor Box 0-40 Um baita bom saque Uma bela devolução Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bora Saque forte Devolveu bem o Dariano Devolveu lá em cima O Arthur Para fazer o Dariano Comer para o fundo da quadra Buscou lá O Victor Box Mandou na rede 15-40 Estamos num 4-5 15-40 Jogo E nada Está definido Essa é a grande sacada Muito bom El torero Buena pelota Enganou O companheiro Vai ficar assim Se prepara ali Para o serviço Arthur Oitaço Não conseguiu Devolver o Dariano 30-40 4-5 30-40 Acabou ali do lado O jogo Entre Felipe E Thiago Turnes Contra Léo Crepter E Fernando O forte Devolveu ali Para cima Do 40-40 40-40 Carroca Igualité Uma pedrada O Arthur Mandou o forte Devolveu para o Dariano Vamos na rede Campeões Da Liga do 12 de hoje Dariano e Victor Box Que jogaço Esse jogo Ficou bravo ali Vão virar a câmera Para lá Tirem as crianças Da sala Que o Arthur Enlouqueceu Baita jogo Meus agradecimentos Aos nossos queridos Telespect Por nos acompanharem Mais uma live Olá Los muchachos Dale campeão Dale campeão Boa Valeu Victor Box Valeu Dariano Parabéns Jogaço Me despeço de vocês Por hoje é só Valeu Tonzeira na voz Até terça que vem Tamo junto Vão virar a câmera Tirem as mãos Tirem as mãos